Respeito ao coronavírus, não foi tanto assunto. Claro, quando se suspeitou da contaminação, da infecção do Bolsonaro pelo coronavírus, isso saiu nos principais jornais, mas não foi uma notícia de primeira página, por assim dizer. Ainda mais porque ficou nessa de mentir, desmentir. Enfim, o pessoal não leva o Bolsonaro a sério. Se existe uma unanimidade na França, é que ninguém gosta do Bolsonaro. Até a extrema-direita tem vergonha do Bolsonaro. Aqui na França é visto como um palhaço, um bufão, uma coisa caricata. Realmente, na França, talvez pela cultura secular, de humanismo, os valores que estão arraigados aqui, com todos os problemas e contradições que a França tem, mas o pessoal olha para o Bolsonaro e não consegue nem entender. O pessoal lembra do Brasil de, não sei, sete, oito, dez anos atrás, que aqui na França encantava os olhos de todo mundo, o país que crescia, com distribuição de renda. Aqui não vou fazer propaganda do que foram os governos antes do Bolsonaro. E comparam com o Bolsonaro e falam o que está acontecendo, o que houve com esse país. Porque a imprensa, em um momento, apresentava o Brasil como o país do futuro e, subitamente, é o retrocesso do retrocesso uma coisa super atrasada. Não dá para levar a sério e não é levado a sério. Mesmo a Marine Le Pen, da extrema-direita, ela, quando foi perguntada, não agora em relação ao coronavírus, mas no passado sobre o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, ela falou, olha, não gosto dele, acho que ele é uma figura super estranha, mas ela apresenta o Brasil como esse país exótico do Sul, então vamos deixar eles com a cultura deles, com as peculiaridades deles. Mas mesmo ela quer distância dessa figura. Então, na França, existe uma unanimidade que o Bolsonaro passa vergonha.